Mas se nós pegarmos esse versículo e meditarmos profundamente nele, nós vamos ver aqui o advogado para com o Pai, para com Deus, Jesus Cristo o justo. Então com ele não há problema, com ele não há probleminha e não há problemão, nós estamos bem servidos de advogado, mas ao contrário do advogado secular, que fica procurando ali, preocupado, porque se não tiver cliente, ele é obrigado a fechar as portas. Esse advogado, ele nos convida para que nós possamos chegar a ele, que ele irá aliviar, nos aliviar de todos os problemas, de todas as dificuldades. E muitas vezes em problemas que passamos na nossa caminhada, com coisas pequenas, coisas grandes, nós esquecemos de estar colocando a nossa causa nas mãos do advogado. Quantas pessoas que eu conheço, que nós conhecemos, que está escabelando ali na igreja, preocupado, tem resolvência de um outro, e te pede oração, você ora, e ele está preocupado ainda. Mas ele entrega nas mãos do advogado, mas depois ele mesmo tenta resolver o problema. A partir do momento que nós entregamos para esse advogado, a palavra é bem clara para falar conosco o quê? Em João 16, 33. No mundo tereis a funções. Está falando conosco já. Você vai ter problema, não vai ter probleminha, problemão, mas você vai ter. Agora, tente o bom ânimo. Eu venci. E nós temos que ter paz. O que seria esse bom ânimo? É estarmos esperando o Senhor. É termos essa paz que ao mundo, para o mundo, é indiferente. Que eles não entendem como um crente passa por um problema, passa por tribulação, mas continua com um sorriso no rosto e dizendo, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo é Jesus Cristo. Ah, mas está cheio de problema, rapaz. A minha causa que está na fronte do advogado, aquele que não pede batalha, aquele que peleja por mim e pode pelejar por você, mas como você me fala isso? O seu problema, o meu é probleminha, mas o seu problemão, o meu Deus, o meu Jesus, nós podemos pregar para ele e dizer isso. Olha, meu amigo, eu estou com um problemão, sim. Mas lá em 1 João 2, 1 diz que há um advogado que está pelejando a minha causa. E esse advogado, para ele não há problema, probleminha nem problemão. Ele é o meu advogado. E dentro disso tudo, dentro do problema do advogado, eu comecei a perceber outra coisa muito interessante também, sobre os seus clientes. Que existem clientes preferenciais para os advogados, sim, existem. E eu achei também, consegui colocar aqui três tipos de clientes ideais para os advogados terrenos. O primeiro tipo de cliente que eles gostam. Aquele que tem uma demanda a qual o seu escritório está melhor qualificado para atendido. Como assim? Como demanda? O tipo de prova, a causa. Então, ele prefere a quem ele precisa daquele tipo de cliente. Se é assassino, ele precisa que o assassino vá lá. Se é causa de barulho, ele precisa que eles vão lá. E essa é a demanda dele. Então, ele precisa desse tipo de cliente. É assassino? Esse é o meu. Ah, está com um problema da justiça. É marido? Esse é o meu problema. Ele precisa disso. Essa é a demanda dele. Ele precisa desse cliente. E o nosso Jesus, qual que é a demanda dele? Qual o tipo de cliente que ele assim está procurando? Eu achei lá em Romanos 3, 23, o seguinte. Olha que lindo. Porque todos pecaram, destruíram a justiça da glória de Deus. A demanda do nosso advogado não é um, não é outro. É todos que pecaram. Porque todos que pecaram estão separados de Deus. E segundo, 1 João 2, 1, diz que, junto ao Pai, sim, todos pecaram e estão separados do Pai. O único mediador é Jesus Cristo. Então, ele está disposto a estar penejando pela causa de todos que pecaram e estão separados de Deus. Essa é a demanda dele. Todos aqueles que se voltaram a ele. E ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados, soprimidos, sobrecarregados e eu os deviarei. Agora, dentro disso, eu pensei em escritório. Qual seria o escritório desse advogado? E eu me maravilhei ao descobrir que o escritório desse encontro no endereço do Salmo, de número 51, 17. Diz assim, olha que lindo, irmão. Porque é gravado no nosso coração, os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O escritório de Jesus sabe onde é. É dentro do nosso coração. O coração do homem é o lugar que Jesus Cristo, o advogado, trabalha. Porque a palavra diz que tudo sai do coração. De tudo que se deve guardar, nós temos que guardar o coração. Porque dele, o quê? Procebe todas saídas, né? A nossa vida, tudo aquilo. A palavra diz que tudo que a boca fala, tudo que nós falamos é porque o coração está cheio. Então, esse advogado, ele precisa entrar dentro do nosso coração para se trabalhar, ali o escritório dele. Então, quando nós vamos atender a ele como nosso advogado, a partir desse momento, ele se instala no escritório, que é o nosso coração, para ir trabalhando ali dentro a nosso favor. Esse é o escritório do nosso advogado de Jesus Cristo. E ele, a demanda dele é todo pecador, de chegar a ele. Então, não há problema com ele, com isso. Segundo tipo de cliente preferencial, aquele que possui condições financeiras mais adequadas à necessidade do seu escritório. Porque ele precisa de alguém que consiga pagar os seus honorários, não é isso? E Jesus Cristo, como ficaria? Eu uso o mesmo versículo que eu citei, né, outrora. Mas, se não dá-mos nada, como ele na luz está, teremos como alguns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu filho, nos purifica de todo o pecado. Qual que é o preço? Quanto eu pago? Como eu faço? O nosso preço já foi pago na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus Cristo. Filho de Deus. Aquilo que aceita Jesus Cristo como salvador, ele precisa ter a marca de Cristo, que é o sangue de Jesus Cristo. E essa é a marca que nós temos. É a marca que quando Deus lhe olha para nós, e nós falamos, olha Deus, tem direito que eu tenho com o meu advogado. E olha que eu vou dizer, e não é a marca do sangue, do sangue de Jesus? Você não é cliente do filho dele. Porque todo cliente do filho dele é coberto com o sangue de Jesus. Mas tem a condição, como eu disse anteriormente, para quem em mim tem ais. Qual que é a condição? Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz de Jesus Cristo, teremos comunhão com os outros. Aí sim, o sangue de Jesus e do seu filho irá nos purificar de todo o pecado. Então, atenção irmão, se nós que estamos aqui hoje não estivermos andando na luz, quando Deus olhar para nós e nós falarmos, Ah, não, Senhor, é a primeira de uma noite, ele vai falar, olha, leva até uma coisa errada. Eu não estou ouvindo a marca do meu filho. Eu não estou ouvindo a marca de Cristo que foi lá e pagou o preço. Esse daí, olha Jesus, esse daí não tem como se perejar por ele não. Porque esse daí não tem tanta na luz. Não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus te dizendo. Então, irmãos, é muito importante que nós venhamos a entender e compreender. Muitos falarem de uma morte no seu, eu sou coberto com o sangue de Jesus. E o ministro não pega não. Você está andando na luz. Você está tendo comunhão um com o outro. Não, eu não estou falando para a igreja dos irmãos. Eu falo na minha própria igreja. Tem irmãos que gostam do irmão fulano. O irmão se clama, vai bem com o cara do irmão. Porque aquele irmão é muito metido. Ei, é uma coisa errada. Cuidado, porque quando você, no caso, essa pessoa for chegar até o pai, pedindo a ele que o seu filho Jesus advogue a sua causa, pode haver interferimento. Para os advogados, o interferimento é quando há o não do juiz. Luiz fala, não, eu não concedo. Quando o juiz chega, olha, para o teu filho daria um somente de amor. Atende-o para ele. E Deus vai falar assim, olha, meu filho, eu gostaria muito. Mas, segundo a minha palavra, eu zero por ela. Ele não está andando na luz. Ele não tem comunhão. Então, o teu sangue não está purificando os pecados. Não tem como eu pelejar essa causa. Ah, mas tem causa que Deus não peleja? Um dia o pecado, Deus também. E o que nos separa de Deus é o pecado. O que nos une a Deus é Jesus. Então, nós precisamos, irmãos, ter o sangue que Jesus Cristo nos cumpriu de todo o pecado. Para que quando nós possamos vir até Deus, dobrar nossos joelhos e falar, eu estou passando por isso, é um problemão, Senhor. Resolve, mas Deus não está me ouvindo. Eu estou na igreja, eu vou na oração, eu oro, eu faço jejum. Vamos olhar para dentro de nós e ver se nós estamos andando na luz onde ele está. Se nós estamos tendo comunhão com os irmãos como ele manda. Aí sim, podemos ter a certeza que estamos cobertos com o sonho de Jesus. E nesse momento o preço foi pago. O seu advogado está tranquilo, o preço dele já foi pago. E o último é cliente, que é aquele cujo atendimento gera uma relação custo-benefício favorável para os dois, as duas partes. E você chega em um advogado e ele, olha, eu cobro 40%, não, mas o advogado tal cobro 30%. Ah, mas eu não perco. Eu te garanto que, mas você não vai perder, não, não perco e tal. Mas qual é a sua garantia que ele não vai perder? Ali você vai começar a dialogar com ele. Então, esse cliente, né, que é o que esse advogado secular, ele espera aquele cliente cujo haja acordo, olha, 40%, 30%, 40%, 30%, 25%, tá bom pra você? Tá bom pra mim. Por quê, irmãos? Porque as várias advogadas na praça, são muitos advogados, precisam haver uma concordância. Então, é preciso que haja isso, custo-benefício e com o nosso Deus. Qual o trato desse advogado, de Jesus conosco? E quando eu olhei, pra fechar, eu fiquei muito mais maravilhada em descobrir que o nosso advogado, pra nossa alegria, além dele ser justo, de advogado por nós, eu descobri lá em João 15, 14. Já não me chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tem o que chamar de amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho feito conhecer. O nosso advogado, ele ainda, nosso amigo, olha que presente, olha que presente. Temos um advogado, e que diz que não nos considera como servos, mas como amigos. E nós temos toda a liberdade de conversar com ele, dialogar com ele. Não é aquela coisa, olha, tá bom pra você, tá bom pra mim, eu ganho, você ganha. Não. Com Jesus, é sempre nós que estamos ganhando. Porque tudo é dele. Tudo é pra ele. O que nós daríamos ao nosso Deus? O que eu posso dar ao Senhor pra que ele venha ganhar com a minha vida? Além da minha vida. Não temos nada pra oferecer a ele. Apenas nós que estamos ganhando. Então nós temos aqui os três tipos de clientes ideais. Aquele cuja demanda, né? Aquele que possui as condições financeiras. E aquele cuja uma relação custo-benefício. E nós, como clientes desse advogado, nós somos muito privilegiados. Mas que não venhamos a esquecer do que pode nos separar desse advogado. E que junto com o advogado, que em breve ele será o nosso juiz. E como juiz, ele é justo. E ele que peleja a nossa causa, ele conhece os nossos problemas e ele vai nos julgar também. E não esquecendo também que em todo esse tribunal nós temos um acusador. Que está a todo momento nos acusando. E está a todo momento tentando fazer com que os nossos problemas se tornem problemas ainda maiores. Nós vamos atentar pra isso. Essa palavra que Deus falou primeiramente comigo. Eu fiquei muito agraciada por Deus de aprender mais uma vez na palavra dEle. E saber que eu posso contar com esse advogado. Eu convido os irmãos a se levantarem. Nós salvamos agora a esse advogado. A quem que colocou nas causas de advogado e esqueceu. Vamos relembrar. Está nas mãos de Deus. Se é um problema, se é um probleminha, se é um problema. Se é um problema, se é um problema, se é um problema. Como se é um problema, se é um problema, se é um problema. Como nesse momento está chegando junto a Deus. — Presidente, eu sou interromper. Ele nunca vai tocar agora. E se você forar. Eu quero o movimento. Eu vou interromper. Porém.